É isso aí, vamos continuar o nosso programa especial Dia dos Pais em Gerando Salvação Voltamos ali do Passando Pela Prova, bom, provinhas difíceis, complicadas Que os nossos jovens tem conseguido realizar para tentar ali suas passagens rumo a Israel Se você também tem esse desejo, esse sonho de pisar um dia ali na Terra Santa Onde o Senhor Jesus pisou, participe conosco, não perca tempo, liga agora para cá Em janeiro vamos estar saindo todos juntos na mesma fé Mas na mesma fé e provinha difícil vai ser agora Aqui com os nossos convidados especiais que vão entrar A princípio vamos começar de leve, eles vão sentar aqui conosco E conversar um pouquinho sobre a relação pai e filha Aqui na obra de Deus, dentro de um ministério Será que é fácil, difícil? O que será que eles têm enfrentado durante tantos e tantos anos De convivência e comunhão com Cristo? Vou pedir para a nossa plateia com muito, mas muito carinho Receber aqui os nossos irmãos em Cristo Apóstolo Estevão Enanes, Bispa Fernanda Vem para cá, vem participar conosco do nosso Gerando Salvação Podem vir, podem se sentar Sejam muito bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus A paz Podem sentar, fiquem à vontade Que nós agora vamos aproveitar, abusar um pouquinho aqui da presença de vocês Conversar um pouquinho, tirar algumas curiosidades, né Pais e filhos Aqui um pai e uma filha Ambos na presença do Senhor Jesus Com certeza Muita coisa boa, muita coisa difícil também Muita coisa já enfrentaram Aí tem muito para ensinar É verdade, é uma grande alegria estar com vocês aqui Boa tarde para você, boa tarde a toda essa plateia Estamos aqui à disposição para falar desse tema tão gostoso Que é uma das relações mais lindas Essa relação de pais e filhos E no caso específico, pai com filha A relação é muito, muito boa É, até me surgiu agora uma ideia que eu não tinha pensado, né Tem essa questão também Você fala pais e filhos Mas aqui estamos com um pai e uma filha Dizem que filha de repente é mais difícil Não sei Será? A gente vai descobrir daqui a pouquinho aqui O pessoal da plateia já tem perguntinhas para fazer Eu também tenho aqui minhas curiosidades para matar Mas antes disso Eu queria saber Com relação assim ao dia a dia Na obra de Deus Como tem sido hoje ali Porque é tão difícil A sociedade está tão carente de imagem de família, né Eu digo que só de você apresentar Às vezes eu venho aqui Meu marido vem apresentar comigo A minha filha vem E o pessoal fala Nossa, que legal Eles foram Não é nem por nós em si Mas pela imagem de família Que a sociedade tanto precisa Não é verdade, Apóstolo? Estão tão carentes disso É verdade Nós hoje estamos passando por uma crise Eu creio que é uma das maiores crises Que a humanidade já enfrentou Em relação a valores familiares Obviamente que a nossa sociedade hoje Passou por uma transformação muito grande Então acontecem alguns fenômenos As próprias mídias sociais A facilidade da comunicação Ela às vezes acaba sendo um aspecto negativo Até para impedir essa comunicação familiar E consequentemente vai corroendo os valores Então acontecem aquelas coisas que Às vezes você está em casa Na minha casa acontece isso, né Eu estou no meu quarto E o meu filho quer falar comigo E ele pega e fala através do WhatsApp Não é mais fácil você conversar Dá um pulinho aqui Então realmente Isso acaba distanciando E consequentemente Esfria as relações Eu creio que isso é um aspecto Outro aspecto É o espiritual Que nós sabemos que O mundo jaz no maligno Infelizmente As pessoas não tem essa visão espiritual Daquilo que é o verdadeiro valor de família Onde nós cremos que a família é constituída por Deus E obviamente o desenvolvimento dessa relação É o que Deus deseja para cada um de nós Então quando nós como família Temos essa unidade Quando com família nós temos essa visão Obviamente que isso impacta a sociedade positivamente Porque é um anseio que há no coração de todo mundo E glória damos a Deus, né Por teu privilégio de ter também os senhores aqui A vossa família como exemplo, né Estando ali à frente de um trabalho tão abençoado Podendo abençoar tantas pessoas Apenas com o olhar Apenas com demonstrações de carinho Bispa, com certeza Muitas pessoas chegam para você Assim como já chegaram para mim Para pedir às vezes oração No seguinte sentido Poxa, ora por mim Eu queria ter uma família abençoada como a sua Queria ter um pai como o seu Ai, como que é ter um pai abençoado como o seu Neste momento O que que passa ali no coração O que que dá vontade de dizer para aquela pessoa O que se sente num momento como esse Olha, eu quero primeiramente dar meu boa tarde Para toda a plateia Para você, para a tua equipe Obrigada por esse convite É uma alegria para mim Estar junto com você A honra é nossa E a gente Compartilha uma mesma alegria, né Raquel Nós somos filhas de grandes líderes E o que eu, no início eu via muito Que os filhos de pastores se perdiam demais Porque os pais acabavam não vivendo dentro de casa Aquilo que se ministrava no altar Graças a Deus Tanto na tua família Pelo que a gente conhece Na minha casa A gente vive uma verdade O Deus da família A bênção do Deus da família Que até tem um louvor muito lindo Do Renan Serprez Que minha mãe fez falando sobre isso Que nós confiamos nesse Deus No Deus da família Ele existe Ele é verdadeiro A relação familiar Foi um desejo de Deus E eu sempre falo Que se Deus inventou a família Deus não iria inventar algo Que nos fizesse infeliz Ou que não fosse dar certo Então o grande responsável Para que a gente viva bem em família Para que a gente seja feliz É o autor desse projeto Que é o Senhor Jesus Então graças a Deus Eu nasci num lar muito abençoada Eu sou grata a Deus por isso Muitas pessoas me pedem oração nesse sentido Mas o melhor pai A melhor mãe É aquele que Deus nos deu Não é? Porque Deus sabe onde colocou cada um de nós Assim, ser filha de grandes líderes Também tem os nossos desafios Quanto mais é dado Mais é cobrado também Tem todas as exigências Às vezes o peso é muito grande Muito maior Porque a cobrança Eu sempre tive esse cuidado Porque às vezes os filhos são cobrados Por aquilo que não deveria Então, na verdade O apóstolo é teu pai A despe a tua mãe Não é você E as pessoas não entendem muito isso E talvez esse peso É que faz com que também Muitos filhos de pastores Acabem se desviando E sofrendo uma pressão muito grande Que não deveria É, isso é realmente complicado Nós vamos falar também Um pouquinho sobre isso aqui, né? Eu sei exatamente do que eles estão falando Mas agora eu quero dar oportunidade À nossa plateia e saber O que a nossa plateia quer saber aqui Do apóstolo, da bispa Fernanda Dai, quem tá aí com você, minha linda? O Bruno, pastora Oi, Bruno, tudo bem? Boa noite, a paz Olá, boa noite, a paz Bruno, fala pra mim O que você quer saber? Eu quero saber De todos os ensinamentos Que vocês dão para os seus filhos Qual deles é o mais importante? Qual o ensinamento É o mais importante? Realmente são muitos, viu? São muitos Mas apóstolo Na opinião do senhor Qual é assim o ensinamento Que não pode faltar Na relação entre um pai e filho? Óbvio, como você falou São vários Porque o ensinamento Os ensinamentos Eles são uma vida No teu comportamento No teu testemunho Nos valores E nos legados Que você procura passar Mas, obviamente, pra nós O maior de todos os ensinamentos É a luz da palavra Ensina a criança No caminho que deve andar Pra quando for adulto Não se desviar deles Então, eu acho que Nós Que servimos a Deus A gente não pode deixar de ensinar A importância De uma relação verdadeira Com Deus E eu gosto muito Eu gosto muito Em casa De falar com as crianças Eu tenho hoje Três filhos Um de 13 Uma de 11 E um de 11 meses E eu falo muito Sobre amar ao próximo Como a si mesmo Quando Jesus Estabelece Esse com o maior Dos mandamentos Ele ali Deu o remédio Pra humanidade Que se em todas as situações A gente se colocar No lugar do outro Metade dos nossos problemas Como ser humano Estariam resolvidos Então, esse exercício De se colocar No lugar do outro Sentir a dor do próximo Ter empatia Com a dificuldade do outro Não ser só o crítico Que às vezes No nosso meio A religião Ou a religiosidade Só se coloca No lugar de juiz do outro E não foi isso Que Jesus nos ensinou Ele nos ensinou Amar o nosso próximo Então, acho que O amor Ele é um verbo Ele é uma atitude Ele é pra ser conjugado Não é pra ser sentido Eu pratico o amor No dia a dia Então, acho que Isso é o que eu procuro Ensinar muito Os meus filhos E acima de tudo É honrar Pai e mãe Honrar a família Honrar aquele Que te deu a vida Honrar aquele Que deu a luz Aquela mãe Que te deu a luz Que lutou por você E aquilo que eu falei Não existe mãe Ou pai Ruim ou bom É aquele que Deus te deu Então, honre Todos os dias Da sua vida Então, isso é algo Que a gente procura Passar muito Pros nossos filhos Porque eu acho Que o mundo Tá muito carente A gente vê hoje Filhos que agridem Os pais É verdade Se vocês achavam Que ela vinha aqui Pra defender Só o lado dos filhos Vocês estão muito enganados A bispa veio aqui Pra mostrar Que devemos sim Respeitar Tanto a experiência Quanto aquilo Que Deus deu Se Deus colocou É porque Ele vai direcionar sim E tá aí Os ensinamentos Mais importantes Então Pra vocês passarem Adiante também Um dia Respondida a sua pergunta Bruno Respondida, obrigada Obrigada Valeu, Bruno Inclusive, apóstolos Tratando de filhos O senhor tem aí Seus três filhos Mas tem também Milhares de filhos Na fé Eles já sentiram ciúmes Por isso Em algum momento Tipo Ah, só os da igreja Não, não Não é seu pai Só meu pai Ou alguma coisinha Assim desse tipo Olha, eu Na verdade Eu acho que isso É até inerente Das relações, né Porque Quem ama Tem ciúme Lá em Cantares Fala Que o ciúme Ele é duro Como a morte Mas Obviamente Ele também faz parte Do nosso complexo Emocional De sentimentos Eu acho que um pouquinho Fica, às vezes Eu sou meio ciumento Agora a fé É muito ciumento Entendeu? Eu sou meio ciumento Mas Eu já cresci Numa casa Dividindo meus pais Então Eu divido Numa boa Desde que O meu lugar Esteja garantido É Importante Na verdade Eles aprenderam a dividir Porque Quando eu Muito pequeno A regra era essa É, a regra era essa Eu sempre Sempre tem Sempre tem Sempre tem Sempre esse foi O lema em casa O lema em casa Desde nenê Então Quem divide Sempre tem Ele falava Quem divide A gente tinha que completar Sempre tem Então esse princípio A gente sempre aprendeu É, e nós tínhamos em casa Quando eles estavam Começando assim Na fase de Oito, nove anos Nós colocamos a nossa casa Para recuperação Doze pessoas viciadas E nós somos Eu e meu irmão Fomos morar Na época o Gabriel Não era nascido ainda No quarto do meu pai Por muitos anos É, nós morávamos Uma casa grande É E todos os quartos Foram ocupados Cada quarto Tinha um maluco Mais que o outro Então, assim A nossa vida Ela sempre foi Voltada Para toda a nossa Atividade ministerial E, obviamente Que isso daí Fez com que eles também Pudessem entender Que é importante Dividir Tem que dividir o pai Tem que dividir a mãe Então a gente nunca Se incomodou com isso As horas de trabalho Assim, aparentemente Dividir Ou então ia junto Dava o jeito Vamos junto, não tem problema Mas tem que ter um lugarzinho Que seja só meu É, isso é importante Importante Acontece muito também Comigo, assim Com a minha irmã Minha irmã Ela é muito ciumenta Ela é extremamente ciumenta Eu sou meio Eu sou mais largada Assim, nunca liguei muito Ela não Ela é bastante E aí acontece Às vezes ela ainda Faz chantagem até hoje Ela fica Ai mãe Mas eu sou a primeira ovelha Mas eu sou Para ficar sempre ali pertinho Mas é importante Saber dividir É, isso aí eu não faço Porque eu sei que O amor deles é a obra Só que às vezes eu falo Puxa Um cafezinho Só nós duas Dá para ser, né Aí tudo bem Mas tem que dividir Eu passei recentemente Por uma cirurgia E eu fiquei internada Bom, é aquela situação Estou internada Estou no hospital Só que a minha mãe ficou Para me acompanhar Na verdade ela não me acompanhou Porque de 5 em 5 minutos Alguém entrava Pediu uma oração Uma foto Então aquilo Para mim não me incomoda Eu ficar um pouco constrangida Que você está lá na cama Meio descabelada Mas isso para mim Faz parte do dia a dia Admiração Principalmente porque hoje Você também vive isso Você também Vai passar por isso Com seus filhos ali Você que hoje é bispa Também tem ali As pessoas que Deus Coloca no seu caminho Para que você venha Abençoar Para que você venha cuidar E de vez em quando Você tem que falar Filipe, espera aí Espera aqui um pouquinho Então ajuda Mas calma aí Que tem tempo para tudo É verdade Tem que dar esse passo E dessa forma Então a gente vai vivendo E aprendendo Vamos a mais uma perguntinha Da nossa plateia Herbi, quem está aí com você? A Edma, pastora Oi Edma, tudo bem? Tudo, a paz A paz Apóstolo Qual a importância Dos seus filhos Para o senhor hoje? Puxa vida Dá para explicar? Não dá, inexplicável Eu sou um homem Extremamente família E sou completamente Apaixonado pelos meus filhos E eu só digo para você Que eles não são mais importantes Do que Deus e a minha esposa Eles são assim Realmente o motivo da minha vida E hoje ainda eu tenho uma experiência Muito superior Que são os meus netos É, eu ia inclusive perguntar sobre isso Porque dizem que ser avô É como se você fosse duas vezes pai A minha avó A minha mãe que fala muito isso Porque só Jesus na causa Acaba com a minha educação A educação que eu dou para a minha filha Chega perto da minha mãe Parece que some tudo A que hora eu preciso dar uns pontos Para a minha mãe? Ela é bem regrada Ela é daquela mãe Vó que ajuda Faz tudo direitinho Colabora Ai não A minha mãe é terrível Ela é terrível Mãe Nem adianta discutir Dizem que é Já o meu pai não O meu pai briga O meu pai briga com ela Inclusive Frusileia Para de estragar essa menina Frusileia Deixa a Raquel fazer Frusileia Mas não adianta não Meu pai deixa mais Ele deixa mais Eu também sou assim Na verdade Com netos né Com os netos Então Eu creio que os comportamentos São bem distintos E as pessoas falam assim É mas é que o avô Não tem a responsabilidade De educar e tal Eu não acho muito certo isso Eu creio que eu tenho Responsabilidade De educá-los Diferente dos pais Os pais tem que educar Com limites Tem que educar Muitas vezes com seriedade No sentido daquilo que É a formação da criança E a da gente É mais descomprometido O avô educa brincando O filho com os pais brincando É E o avô é o seguinte Né Então A gente O Dave Que é o meu neto mais velho Ele é um Assim Quando ele era bebê Então ele ia Queria fazer as coisas Não sei o que E a Fê Não deixava E toda hora Eu falava pra ela Fê deixa o nenê Deixa o nenê Né Aí Um dia do nada Ele já tinha começado a falar Ele pegou o filho pra ela E falou assim Olha Obedece seu nenê Entendeu E quando eu chamava atenção Ele falava Deixa ele mamãe Deixa ele Aprendeu Aprendeu com o vovô Deixa ele mamãe É terrível isso A minha mãe é assim Ah Júlia Pode Mas vamos pedir pra sua mãe Aí eu só olho assim Não Não pode Aí ela fica Mas por que Mas por favor A Júlia não insiste A minha mãe insiste Aí eu começo a ficar brava Falo Mãe Eu não posso brigar com a senhora Só posso brigar com ela Então Me deixa quietinha Aí meu pai vem E dá uma Pra tentar ajudar Mas a avó A avó é complicado A avó e a avó é complicada Mas é a coisa mais maravilhosa E quando você consegue estabelecer esse relacionamento como de amigos Porque eu sou amigo dos meus netos como eu fui amigo dos meus filhos E nós sempre soubemos exatamente os limites dessa relação de autoridade Então hoje os meus netos a gente tem intimidade Eu queria ter uns avós como eles né Não tive uma avó e uma avó dessas Respondida a sua pergunta minha linda Sim senhora Obrigada Amém Deus abençoe Vamos a mais uma perguntinha então Dai Quem tá aí com você? A Samara Oi Samara Boa noite Boa noite A minha pergunta é pra Bispa Fê Ser Bispa é uma autoridade espiritual A senhora se sente apta para corrigir seus pais se necessário? Opa Uma boa pergunta Boa pergunta Pois é Ela não é apta nem louca viu Aí pergunta já praticamente respondida Mas Bispa Mediante a tudo que Deus fala aí no seu coração Você tá lendo ali Aí você vê alguma coisa Dá aquela vontade de falar Você pensa antes Tenta falar Fala com mais jeitinho Como é que você faz Como é que você faz? Como é que você faz? Deixa você falar primeiro Deixa você falar primeiro Olha Eu acredito que essa relação de amizade deixa um canal aberto Né Claro que tudo que eu sei E pra eu conhecer o que eles conhecem de Bíblia Eu vou levar uma vida inteira São 42 anos de ministério E eu tenho alguns anos de ministério Então As vezes eu brinco Você é Bispa Sônia Bispa Fê Eu falo Mas eu sou Bispa aprendiz ainda Né Eu tenho ainda um longo caminho Sou uma Bispa Deus me constituiu Mas dentro da minha geração Então eu tenho muito que aprender com eles espiritualmente Eles são minha autoridade espiritual E eu distingo muito, né O pai e a mãe das autoridades espirituais E respeito isso plenamente Mas quando eu tenho alguma dúvida Ou quando eu acho que eu posso acrescentar O canal é aberto Então a gente tem uma conversa E algumas coisas Muitas coisas o meu pai me ouve E a vantagem de ser menina Ou a filha mulher É que eu não tomo Não é Não tomo aquelas broncas Né Ele me ouve E muitas vezes A minha sugestão Ele me mostra o ponto de vista dele Então acho que O ponto de vista dos dois Leva praquilo que é a vontade de Deus E eu entendo O ponto de vista Como ele enxerga aquela situação O que me abençoa Porque É uma experiência de uma vida inteira Com um, às vezes Um sentimento Um achômetro Né Ou uma conversa Que se ouviu no meio do povo Então isso a gente vai se dosando Mas na maioria das vezes eu aprendo Viu É, eu vou te falar aqui É até engraçado Porque por mais que nós tenhamos ali também Uma direção espiritual Ou que às vezes Venhamos atender Orientar Ajudar algumas pessoas É incrível Porque mesmo quando eu acho Que eu tenho alguma coisa pra falar Ou que não Ele tá fazendo alguma coisa E eu penso Não, eu quero ir lá E falar alguma coisa É incrível Que você chega Talvez naquela intenção E ele antes de saber Já mostra Já te responde De uma forma Que te mostra Que você não tá sabendo nada Tipo, ele já Parece que eles sentem Que a gente vai falar alguma coisa E ele já te responde Opa, deixa eu ficar no meu lugar aqui Que é melhor Entendeu? O próprio Deus já mostra pra gente Que a gente ainda tem muito Que trilhar Trabalha Trabalha, trabalha bastante E tem mostrado aí Mas eu creio que dentro dessa pergunta aí A minha parte como pai Eu creio que nós temos que Obviamente Avaliar todas as situações Mas a gente aprende Tudo Na minha concepção Tudo é aprendizado E o importante é a abertura ao diálogo Então eu nunca Estolhi Não tô de meus filhos De me falar nada E todas as opiniões Eu recebo E obviamente Eu avalio De acordo com o contexto Como ela falou A gente, né Como eu falo hoje Dos altos dos meus 62 anos Então eu posso avaliar as coisas De uma maneira diferente Com a nossa experiência com Deus Mas independente disso Uma das coisas muito lindas é Os pais sempre tem muito A aprender com os filhos Oh É isso mesmo Mas não pensa que você vai chegar lá Ensinando não, entendeu? Então Isso é Mas tem a sabedoria Tem a maneira de ir A maneira certa Respondida, meu amor A sua pergunta Sim, foi respondida Obrigada Agora, Bispa Já teve dentro disso Alguma vez Que você tomou uma atitude Que ele a princípio Não concordou Não gostou Repreendeu Ou falou Olha, não poderia ter acontecido E depois ele Virou assim Passou um tempinho E voltou atrás Tipo, não Realmente tinha que ser feito Daquela forma Ou geralmente sempre Não, é quando ele fala Quando ele diz Não vai dar certo É porque não ia dar certo mesmo É porque eu Eu vou dosando A minha autonomia Dentro da benção dele Por mais que ele me dê autonomia Eu prefiro Caminhar debaixo dessa benção Então quando eu vou tomar Uma decisão Que eu acho que ela é muito arriscada E eu acredito Nós acreditamos em constituição Nós somos a continuidade A sucessão Mas a eleição Um dia aconteceu Lá na vida do teu pai Da tua mãe Na vida deles Nós somos continuadores disso Dentro de uma linhagem sacerdotal Mas eu procuro antes consultar Eu não vou lá e faço Para depois ver se dá certo ou não Obedecer é sempre melhor Que sacrificar Ah, eu já pergunto O juiz é uma bênção O juiz Entendeu? Eu já pergunto antes Aí às vezes ele fala Puxa, Fê Essa ideia é muito boa Executa Ou às vezes ele fala Essa ideia é boa parcialmente Vamos cortar isso daqui Ou então ele fala Eu acho que a nossa A nossa relação Até assim No caso Vocês Estão Envolvidas Com todo o contexto De obra Fica mais difícil Porque é diferente Por exemplo O pai sai para trabalhar Para um lugar O filho sai para trabalhar Para o outro E você se encontra Às vezes no final do dia Mas quando você tem que Compartilhar O seu dia a dia As suas decisões E tudo mais Então é um pouco Mais complicado Mas obviamente Que estabelecendo Essa relação Nós Trabalhamos assim Não é? Eu dou plena liberdade Não tenho absolutamente Falo Ó Não faça isso Não faça aquilo Mas eu sei também Que ela Antes de tomar Qualquer decisão Que seja Muito, muito importante Eu estou lembrando De uma Uma só Teve uma única vez Meu pai não gosta de surpresa Nem o meu Aí eu quis fazer Uma surpresa Para ele Quem perguntou mesmo Que eu esqueci Ah você mesmo Desculpa Aí Eu peguei E fiz um Motoboy Que ia entregar Uma correspondência especial Na casa dos membros Da igreja E aí eu pus Motoboy Para entrar de surpresa No programa dele Daí a pouco Ele está fazendo O programa ao vivo Entra o motoboy Todo uniformizado A moto toda pintada igual E eu achando o máximo Daqui a pouco A cara dele mudou Assim E aí ele ao vivo Não tem aqui Segurança Nessa rede de costas O que está entrando Nesse motoqueiro Aqui O cara entrou Aí eu expliquei E aí no fim Ele deu uma risadinha No ar Depois ele falou Não me faça surpresa Mas no fundo No fundo O senhor gostou Ou o senhor ainda Acha que Poderia Não Deixa o motoboy Lá fora mesmo No meu gosto É o seguinte No meu programa Eu não quero motoboy Pode ser não sei Quando você me convidar um dia Ou alguma coisa assim Não, eu achei legal Eu achei a iniciativa Eu achei a iniciativa Muito boa Mas na hora Foi meio assustador Assustador Você está fazendo um programa Aqui A moto vem acelerando Entrou o cara com a moto Aqui agora Imagina Olha a surpresa Que eu fui inventar O que é isso Ai, ai, ai Mas acontece dessas mesmo Meu pai também Ele detesta Ele detesta a festa Ele não gosta E às vezes a gente quer fazer Mas a gente fica naquele dilema O senhor tem que entender A gente fica assim Se fizer Eles acham ruim Se não fizer Eles vão ficar tristes Vão dizer que a gente Não fez nada Então a gente arrisca, né Nisso a gente arrisca Eu também sou complicado Com esse negócio de homenagens É Vamos então De mais uma perguntinha É, Beli Quem está aí com você? A Denise, pastora Oi, Denise Oi, pastora Boa noite, rapaz Boa noite A minha pergunta vai para o apóstolo Dois dos seus três filhos Seguiram seus passos Isso foi uma decisão imposta Ou foi deles E tudo mais Dentro daquela linha Que ela gostava E que ela faz E o Tide também Foi lá, fez direito Mas com liberdade E cada um optou Então eles são bispos Por chamado Por eleição E por opção E o meu terceiro filho Está na indefinição Para combinar É claro que isso vai também Da referência que você tem Muita gente me pergunta Poxa, como educar um filho Poxa, às vezes eu falo Meu filho não me ouve Mas eu acho que mais do que você falar Vai do exemplo que você dá Eu mesmo cresci Óbvio que tem momentos Que você não acerta Mas eu cresci Tendo uma admiração enorme Pelo meu pai E eu não me vejo Fazendo outras coisas Se eu não estiver ao mesmo tempo Envolvida com a obra de Deus Eu acho que esse é o segredo Você, obviamente Desde pequena Viu no teu pai Um homem de Deus E aquilo que é A relação dele com Deus O ministério, o chamado Te atraiu E você tem como referencial Agora, objetivamente A tua pergunta Eu creio que muitos Homens de Deus Assim, acabam errando Por querer impor Então, tipo, sabe Não, você tem que ser pastor Você tem que ser isso Você tem que ser Eu acredito isso Porque adolescente é o avesso Profissão nenhuma Eu creio que nossa responsabilidade É orientar Então, você Olha, pode fazer isso Aquilo, a minha orientação E muita gente me vem Perguntar pra gente O que você quer que o meu filho faça? Não, não quero que ele faça Ele que tem que fazer Não sou eu Mas, se você está criando o teu filho Para servir a Deus Eu sempre falo isso Você coloque ele Para se formar em algo Que tem afinidade com a obra de Deus Até um exemplo muito bom Eu tenho um netinho Que ele sentou comigo a semana passada E ele adora Adora cérebro Ele quer ser neurocirurgião E ele lê tudo sobre cérebro Nossa, que interessante Interessante E ele estava em crise E ele sentou comigo e falou Olha, isso aqui não tem nada a ver com ser bispo Mas, o que que eu faço? Eu falei, olha querido Se você quer fazer ser neurocirurgião Faça Não fique frustrado Mas, você precisa também avaliar Que você tem que investir a tua vida Naquilo que é um chamado Você quer o que? O que é mais importante pra você? Ser bispo ou neurocirurgião? Ele falou, ser bispo Então, eu só vou te explicar uma coisa O neurocirurgião Abençoa A um número limitado de pessoas Através de cirurgias Mas, o homem de Deus Abençoa Milhares e milhões Através do seu ministério Respondida a sua pergunta, minha linda Respondida, pastora Inclusive, bispo O apóstolo Quando eles nasceram assim Por mais que o senhor já tivesse essa consciência Meu Deus, eu vou dar ali o livre-arbítrio Vou permitir com que seja feita a vontade de Deus Mas, bate Dentro de um coração de um apóstolo De um bispo Bate esse desejo de Hum, eu não vou brigar Eu não vou escolher Mas, eu queria que fosse Que seguisse Tem esse desejo? Ah, com certeza Com certeza Porque nós Nos realizamos os nossos filhos Então, bate Os meus pais também nunca de forma alguma falaram Não, vai ser, não vai ser A única coisa que eu impuso a eles Efetivamente E que também era um desejo que eu tinha É que eles fossem São Paulinos Aí, isso aí não tem negócio Porque ter filho polintiano não ia dar, não é? Eu acho justo, eu acho certo Gente, pai sabe tudo Poxa, vocês não estão entendendo Pai sabe o que é bom, não é? Agora, o pior é que o meu filho é corintiano O pior é que o meu neto é corintiano Mas, como isso aconteceu? Como assim? Aconteceu um desastre Ai, Jesus Você não pode opinar nisso, né? Não, tem uma história atrás disso aí Tem uma história longa É, tem uma história longa Mas, acho que o ministério é assim, né? O pastor, o filho de peixe não é peixinho, né? O filho do pastor não é pastorzinho O chamado ministerial é muito pessoal, né? É verdade Acho que a admiração faz com que a gente um dia se encontre Nesse chamado, né? Se Deus permite que a gente nasça numa casa Que a gente convive com isso Com algum propósito Sem entrar em contato com esse propósito E ver, eu sempre tive orgulho Da opção dos meus pais E eu ver o impacto positivo que gera nas pessoas Acaba nos motivando a seguir esse mesmo caminho, né? É, porque quando na nossa, no meu caso e no caso da bispa Quando a fé nasceu e o Tid Meus pais não eram pastores, né? Nós éramos pastores Pastores, mas não eram Não éramos pastores à frente de igreja E nem de tempo integral, né? Eu era executivo e a bispa era comerciante Ela tinha uma boutique Mas sempre, sempre A gente, obviamente, a primeira opção de vida É servir ao Senhor É, quando é o chamado, né? Não tem nada que consiga brilhar mais É, porque também isso é exatamente Acho que a pessoa que foi chamada Pra fazer a obra de Deus Ela pode fazer o que ela quiser O que ela pensar Que ela não vai se sentir completa Não vai se sentir tão feliz, realizada Quanto seguindo o sonho de Deus pra ela, né? Se sair fora o barco balança Que nem Jonas, né? Quer dizer, você tem que ir pra Nini Você quer ir pra Tarsis Só que é o seguinte Pode ir O mar vai ficar complicado Pra finalizar aqui essa história de vocês Pra eu saber um pouquinho mais Teve algum momento Entre os dois Que foi muito marcante Assim, de repente Pra você Ou pro nosso apóstolo aqui Algum momento Entre vocês De pai e filha Que marcou muito No ministério de vocês Na vida de vocês Na hora que você falou Meu Deus Obrigada por ser assim Eu acho que os momentos mais Que nos aproximam mais Sempre foram os desafios Que eu enfrentei ao lado dos meus pais Por causa da obra Né? Então a gente pode sempre estar junto No dia mau E aí você fala Que bom que a gente tem família E a enfermidade do meu irmão, né? Então isso sempre marcou Porque eu sempre vi meus pais Passarem pela enfermidade Sem carregar nenhuma mágoa com Deus Mas ainda mais a relação de obediência deles Eu nunca vi meus pais questionando a Deus, né? E isso sempre foi pra mim um exemplo muito Isso é um grande ensinamento, né? Muito forte É porque tem gente que tem costume de barganhar com Deus, né? Eu quero trocar Não, eu vou servir Se for pra eu ter isso, isso, isso Como se você fosse sócio de um clube Que tivesse que te oferecer benefícios Não é bem assim que funciona Infelizmente É uma relação que eu falo desonesta Porque a relação de Jó com Deus Era uma relação tão profunda Tão honesta Que quando houver os questionamentos Da mulher dele E que ela Jó, você tá tão mal Amaldiçoa esse Deus E morre Jó falou pra ela Se eu recebi o bem de Deus Porventura não receberia o mal Nú Eu vim do ventre da minha mãe Nú Eu voltarei E disse Ainda que Deus me mate Eu não vou abandoná-lo Ainda que Deus me mate Eu vou louvá-lo Então foi uma chave Pra que ele pudesse viver A restauração E pra que ele pudesse viver A glória da segunda casa E ter o dobro de tudo Quantos possuíram Por quê? Os olhos de Deus Estão sobre os fés da terra E as vezes a gente nem sabe Mas Deus Está te provando Em uma situação Porque Lá em Deuteronômio 8 Fala que Deus fala Eu te coloquei no deserto Pra saber o que estava No teu coração E infelizmente Esse momento É Pra algumas pessoas Ele é um momento Tão crítico Ele é um momento Tão complicado Que a pessoa perde Essa perspectiva E aí Fere o plano de Deus Por isso que Quando você Entende Que a vontade de Deus É soberana Quando você entende Que os propósitos de Deus São superiores E quando você entende Que não existe Na vida de um ungido de Deus Nada que aconteça Que não seja Da vontade do Senhor No tempo certo Você vai viver Aquilo que está em Romanos 8, 28 Todas as coisas Contribuem Juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus Na vida dos quais O Senhor tem um propósito Então É esperar o propósito Se cumprir E ver o plano de Deus Realizado em nós Glória a Deus Bom A gente fica por aqui Com o nosso Dirigido por Deus De hoje Quero agradecer muito A presença do apóstolo E da bispa Mas não vou me despedir Deles ainda Porque eles continuam conosco Então você aí de casa Também continue conosco Ainda tem mais Gerando Salvação Daqui a pouquinho Na mesma fé Na mesma fé aqui Com a bispa Fernanda Com o apóstolo E a gente volta com vocês